Fala meus lindos, bem vindos a mais um vídeo Hoje tamo de volta no Rainbow Six Mano, desde o começo, deixa seu like Se inscreve no canal se você for novo E fica com o vídeo que tá bem legal, beleza? Tá bem top, tá top demais, mano Errou! Errou! Caraca, que difícil, mano Repondo munição Desativador Pesta um agente das forças aliadas Meu amigo Meu amigo Meu amigo, que nervoso, velho Jocal, cara, você é cego, mano Na escada, olha lá, cara Meu Deus, eu muito cego, velho Ah, bandi, otário Morto não fala, morto não fala Maluco não é casual, mano Chutando, velho Casual, mano Recarregando Roubei um drone Feito Meu amigo O que que tá acontecendo Meu amigo O negócio tá feio aqui, fi Não é todo dia que a gente joga bem, não, né, mano Mesmo dando aquelas pinadas, sabe Mas a gente tá jogando bem, moleque Meu amigo, tem cara aqui perto de mim Ferrou, 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 ferrou Meu amigo Que nervoso, velho Eu também errei um monte de tiro nele também, né, mano Quer dizer, eu errei um só, né, mano Mas errei Ai, que nervoso, ai, que nervoso Vem Aproximação de escândalo inimigo Iniciando o relógio Achei que ela ia roxar Aqui, mano O cara entrou no drone Faltam 10 segundos Faltam 5 segundos Ainda resta um agente Eu empinei tudo, mano Ficar quietinho aqui, mano Ui, os caras já chegou com tudo aqui por baixo Aqui, mano, aqui, ó A enxosa entrou, filho Cê é louco, mano Quase que a Ashe tanca o negócio aqui, velho Ninguém vai ajudar o cara aqui, não, velho Prefogo no cara lá, moleque Que isso, mano, é que você tava, meu irmão Nossa, que vacilo que eu dei, velho Vacilei Vou pegar uma caveira aqui de jeito aqui, mano Vem que tem, vem que tem Aqui, como é que fica Morreu, otário A bicha tava deitada Vê se vai melhorar Porque eu... Tá bom? Aumentou mais, aumentou mais E agora? Tá ótimo, tá ótimo, sim Vai, estoura Vai dar nada não, meu filho Vai dar nada não Ah, mano, me comeram por trás aqui, velho Conhece o Brasino, Lucas? Conheço não Brasino? Não Nunca vi a propaganda É o Brasino, o jogo da galera Não? Não, nunca vi É, Deus Acho que até, sei lá Esse aí é, hein, guys Esse aí é, guys Esse aí é, guys Esse é virgem Oxi Oxi O que que tem a ver Uma coisa com a outra? Bora, bora Se alguém conhece o Brasino Comenta aí, velho Eu quero ver se alguém conhece o Brasino Rebundo carregador Nossa Nossa? Nossa Que pedrada Tem cara aqui, tem cara aqui, Gão Tem cara aqui Aonde? Tem cara embaixo Tem cara embaixo Tem cara embaixo aqui da gente Vambora Certeza? Certeza Olha que desgramado, velho Tá devendo? Cara O cara tá de doze aqui, cara Ah, foi tu que morreu? Foi Tu tomou uma dosada aí mesmo? Tomei O cara aí tá aí na esquerda Ó, matou o outro também A doze do bicho é boa, hein Nossa Foi uma só também Nossa Eu dou duas balas e uma pega Tá plantando, tá plantando Vai lá Puxa a doze Puxa a doze Cara, esse cara tá lagado ali O cara vai cair ali, mané Ah, não tá lagado não Mata ele, mata ele, pô Matar ele só porque ele quebrou meu drone Ah, achei que eu ia pegar na... Queria pegar o cara na granada lá, mano Dei molinho Vai lá o gão Você vai na frente, safado Vai lá Vai lá na frente, ó Ai, minha boca Olha Cara, tu tá aqui, ó, cantando a música, mané Que merda é essa, mano? Olha lá, tá no rapel lá, entrou Eu vi Toma Nossa Vou matar na pistola? Eu vou Matei Já Vem Vem comigo Tava aqui, eu tava aqui esperando pra pegar no 38 Arroba-me aqui ou não, rapaz Vou jogar só de pistola esse round agora 100 de life Ué O cara tá ali no Hugo Marquei Vou pegar o cara, vou pegar o cara lá Toma Nossa Ah, mano, tem um miado, Hugo Tá miadíssimo Cadê você? Vai Você tá morto O resto tá dentro lá, vai Nossa, 38 é esse, velho 38 é diferente, mano Não é o mesmo do meu, não Tá aí, ó Tá tudo aí, tá tudo aí Inclusive o miado tá aí Que época tá passando mal, tadinho O cara miado pegou o Kepka na esquerda Aí, mira aí Tu pega ele Tá miado, mano Não teca ou tu mata Se pegar no dedo da unha do pé, mata ele Valei Nossa Toma Aí Quase, velho Muito bom, mano Muito bom, muito bom Não, vire a mira bem na hora Come ele, Gão Come ele Tomei Tomou 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 Valeu o escudo, não valia? Valia, né? Valia Não, não valia Tá bom O desativador foi protegido novamente O que vale é matar, pelo menos As costas As costas também Perrou, 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 perrou Perrou, perrou Perrou, perrou Tira o frego Ai, que sufoco, mano De esquerda Boa Tá vindo outro Sou direita, sou direita, sou direita Meu Deus, que nervoso Come ele, come ele, come ele Encarna as costas, costas, costas Costas, ligão Quase, quase Igo Tá aqui, tá aqui, ó Tá aqui, ó Atrás Tá ali, tá no pinger Exatamente, nesse pinger Tá marcando você aí Toma Boa Só bala Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Que desespero Deixa eu matar um Ah Uhul Ah, não A gente tá no banheiro A gente tá no banheiro Aparentemente, tá sem defuser Aí, na esquerda Porta da esquerda Aí, igual Ali Ah, não vi, mano Você deu a caldade, velho Eu não sei onde é o banheiro, mano Boa Meu Deus do céu, mano Nossa Ai Ai, quase, velho Eu não vi ele, mano Tem muito mole Ah, de boa